Esse daqui é o mapa mundial de Ben 10 Omniverse, cada país é o território de um Omnitrix. E hoje esses Omnitrix vão batalhar pra ver quem consegue conquistar o mundo. Então já deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia. Não vamos enrolar porque essa roleta vai escolher o nosso Omnitrix que vai fazer a primeira batalha. Na roleta tem todos os Omnitrix e o Omnitrix escolhido foi simplesmente o Omnitrix X, cara. Na primeira batalha, o Omnitrix do Alien X, meu Deus do céu. E essa flecha vai escolher o lado que o Omnitrix X vai fazer o ataque, que é o pra cima e um pouco pra direita. O Omnitrix X se localiza nessa parte aqui do mapa. Se ele vier pra cima e pra direita, ele cai de encontro com o Omnitrix Definitivo. Então na primeira rodada teremos Omnitrix X versus Omnitrix Definitivo. Eu já estou aqui usando o Omnitrix modelo X ali do outro lado, meu amigo Terazo tá usando o Omnitrix Definitivo. Fala aí, Terazo, pra gente te ouvir, mano. E aí, meu mano, na paixinha que você vai perder, né, mano? Ai, 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 não vou não, porque você sabe que quando descer vai estar valendo... E beleza, já escolhi o meu Alien. Eu já estou com o meu, mano. Espero que você esteja com o Alien bem forte. Eu vou escolher agora, eu vou com... Tá, já escolhi, Crazy. E quando a barreira descer... Ih, tá valendo o PVP. Ah, Arnomossauro. Toma um Vortex de Água. Toma aqui a mordida e toma. E aí, será que eu sou forte? Uuuuuh, claro que é muito dano, né? Eu tô com o Omnitrix da raça do Alien X, onde todos esses Aliens aqui, galera, tem o poder do Alien X. Então ele é muito forte. E depois dessa demonstração de poder, o Omnitrix X é um dos favoritos e eliminou o Omnitrix Definitivo. E se tornou o Omnitrix que mais tem território mundial. Sem mais enrolações, roletei mais uma vez, cara. Eu assumo que eu quero jogar muito com o Bill Minitrix. Eu acho que ele é um dos mais fortes. Espero que caia ele mais dessa... Ah, não. Ah, não, galera. Bill Minitrix. O Omnitrix, eu pedi e ele veio. Vamos ver o lado que o Bill Minitrix vai fazer a sua primeira batalha e dessa vez caiu pra cima. E só um pouquinho pra esquerda. O Bill Minitrix se localiza nessa parte do mapa. Se ele vier pra cima e pra esquerda, ele vai de encontro com simplesmente o Omnitrix Modelo X. Nossa, galera. Agora é batalha de casca grossa. Pois teremos Omnitrix X versus Bill Minitrix. O da hora desse Omnitrix aqui é que eu posso escolher tanto os Aliens Puro, quanto também escolher algumas fusões. E é óbvio que eu vou de fusão, cara. Eu já tô aqui com... Cara, eu tô com o meu escolhido aqui já, véi. Eu tô com o meu. E você? Mano, eu também já estou com o meu. Você quer começar já? Ah, assim que o muro cair, você sabe que o PVP vai tá... Eita. Então já começou. Ô, cadê você? Toma. Opa. Ai. Beleza, cadê você? Opa. Mano, eu não sei se você escolheu um Ali muito rápido, mas acho que você não foi muito sábio na escolha do seu Ali não, véi. Você tá tomando muito dano? Não. Não? Não. Eu não tomo nada de dano seu, véi. Quer trocar, então? Troca aí, troca aí. Deixa eu ver se eu vou dar dano no seu próximo. O seu próximo vai me dar dano. Vamos lá. Bate aí. Tá, esse aqui eu já tomo muito dano. E você? Deixa eu ver. Tá tomando dano? Ó, tô tomando dano. Ó, então tá valendo. Nossa, ele já vem batendo aqui. Ô, pilantra. Ele nem esperou, galera. Já veio batendo, mano. Ah, eu vou levar. Mas demorou, galera. O Bill Minitrix foi eliminado. E depois dessa batalha, o Omnitrix X venceu mais uma e eliminou um dos mais fortes de todos, que no caso é o Bill Minitrix. E só se isolou com o Omnitrix que mais tem território mundial. E é desse jeito que ficou o nosso mapa de dominação. Agora eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o próximo Omnitrix que vai lutar, porque tem muitos Omnitrix que ainda nem lutaram, cara. O Omnitrix X tá querendo dominar tudo e dessa vez caiu o Bloodtrix Recalibrado. Boa! Vamos ver o lado que o Bloodtrix Recalibrado vai atacar e caiu pra esquerda. É só um pouquinho pra cima. O Omnitrix Recalibrado está bem aqui. E se ele for pra esquerda e só um pouquinho pra cima, ele cai de contra com o Minion Tricks. Então teremos Bloodtrix Recalibrado versus Minion Tricks. Peraz, eu não sei se você tá pronto, mas pra eu vencer isso daqui, eu vou ter que ser bem inteligente. Tipo, bem inteligente mesmo. Cara, eu não vou usar o Minion, então também tem que ser inteligente, viu? Você tem que ser inteligente? Invoquei meus aliens. Assim que sair, ó, vai tá valendo, hein? Vai tá valendo. Vixe, calma aí. O que que eu escolho, cara? Eu quero fazer uma pergunta. Você acha que o justo é derrotar eu ou derrotar o meu alien? Que eu queria ver você lutando contra o meu alien. Pode ser com o seu alien. Se eu derrotar o seu alien, eu ganho. Pode ser? Pode ser. Então se prepare, eu já posso até falar. Pode até pegar o Minion. Pode pegar o Minion. Pode pegar o Minion? Pode pegar o Minion. Beleza, então. Ih, tá valendo. Demorou, deixa eu tirar um tapinha aí. Vem cá. Vai lá, vai lá. Vai, vai, tem que derrotar meus aliens. Tem que derrotar meus aliens. Tem que derrotar eles. Ih. Pera, pera. Nossa, olha que pilantra. Jogou logo pra baixo. Pera, pera. Eles é forte? Pô? É. Eu quero ver, eu quero ver. Olha o Minion Tricks lutando contra o Shack. O Trix é calibrado, derrotou um. Vamos lá, Alien X. Tô confiando em você, Alien X. Derrote ele. Ele tá em choque do Alien X, né? Opa, opa. Ele é muito forte? Muito, muito forte. Vai lá, Alien X. Olha o Alien X. Ela toma dano? Ela toma, ela toma dano. Calma. Mas ela é forte, né? Ô, como ela é forte? Ah, lógico. É a Alien X. Vai lá, Alien X. Tu fica aí embaixo, não. Olha o Terasso usando todas essas timanhas e poderes. Vai, Alien X. Cara, não morre. Não, você também tem muita vida. Você tá tomando muito dano dela? Tô. Tirei umas 10 e 4. Sério? Ah, olha isso. Ele tá lutando contra o Shark Trix e tá correndo. Deixa eu te dar mais um tapinha aí, senão ela não vai te atacar. Você foi pra muito longe? Vai lá. Juro a minha vida toda. Uh! Derrotou, derrotou. Ai, ai, ai. Boa, boa. Foi uma baita batalha, né? Foi uma baita batalha. Eu achei que a Shark Trix ia ganhar, mano. De verdade. Eu tava torcendo pra ela, velho. Cara, se eu fosse de frente a frente, eu perderia. Obviamente. É o Alien X. Só que... Como eu fui esperto, né? Eu falei. Eu ia jogar com inteligência. É, o Terasso usou as artimanhas. E depois da batalha mais equilibrada até agora, o Million Trix venceu o Blood Trix recalibrado. E conseguiu todo esse território. Nossa, galera. Eu percebi agora que tinha caído o Blood Trix recalibrado e eu lutei com o Shark Trix. Então, vai ter que puxar o VAR aqui e o Blood Trix volta e quem vai ser eliminado é o Shark Trix, galera. Meu Deus do céu. Desculpa, galera. Desculpa, porque os dois é recalibrado e eu só confundi. Erros acontecem, mas eu não vou mais errar, galera. Eu prometo. Até porque a roleta nunca erra. Então, também não posso estar errando. E vamos ver qual o Omni Trix vai lutar agora. Agora veio ele. Ele quer lutar. Ele quer lutar, galera. Blood Trix recalibrado. Vamos ver se ele vai querer vingar o Shark Trix, né? Que também é o Omni Trix AU. Caiu pra baixo. Boa. Indo pra baixo, galera. Ele vai de encontro com o Omni Trix tunado. Então, teremos Blood Trix recalibrado versus Omni Trix tunado. Já estou com o Blood Trix recalibrado. O meu mano Terasso já está com o alien dele. E aqui tem vários e vários aliens bem da hora, cara. Mano, eu acho... Ixi, mano. Ixi, mano. O que foi? Eu escolhi o meu. Só que... Coetze, tem como você dar um pãozinho pra gente aí? O pãozinho? Claro que tem. Claro que tem. Calma aí. Agora os dois tem pães, hein? Quando você falar... Mano, quando descer vai estar valendo, velho. Descer vai estar valendo. É isso, cara. Isso aqui tem pão, mas a gente vai no céu. Ai, ai, ai. Que você vai lá pra lá agora. Ih, diamante. Ih, você sabe o que ganha, né? Mano, não sei. Mas... É muito... Esse arco errado. Eu esperava que você iria com um alien assim. Eu ia de diamante também, só que eu mudei de última hora pra quatro braços. Ai. E aí, você tá tomando dano? Tá. Tomei, mas é muito mais forte. Caraca. Que batalhão, galera. Que batalhão. Gostei, gostei. E depois dessa mega batalha, o Omnitrix Tsunado eliminou o Bloodtrix recalibrado. E conquistou todo esse território. Galera, o problema é... Agora só tem Omnitrix casca grossa. Todos os Omnitrix que restaram são muito poderosos. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Terazo. Qual Omnitrix você acha que a roleta vai escolher dessa vez, mano? Cara, eu acho que é o Milion Trix, mano. O Milion? Hum, você errou por pouco, porque novamente o Omnitrix X quer lutar. Caramba, velho. Vamos ver o lado que o Omnitrix X vai fazer sua batalha e caiu... Ó, pra esquerda e só um pouquinho pra cima. O Omnitrix X é o Omnitrix que mais tem território mundial. Ele tem tudo isso, galera. Mas tem um problema. Mas se ele vier daqui pra esquerda, ele pode vir daqui pra esquerda, 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 daqui pra esquerda. O que que eu vou fazer? A seta tá desse jeito assim, fazendo esse movimento. Eu vou vir dele e vou fazer o movimento da seta. Eu acho que esse é o movimento da seta aqui, ó. E eu acho que ele cai de encontro. É, galera. Bate aqui no Milion Trix. Ai, 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 ai. Que teremos Milion Trix versus Omnitrix modelo X. Estou aqui com o meu Omnitrix, onde ele tem diversos e diversos alienígenas. Só que dessa vez, mano, eu vou... Eu vou de besta nebulosa. Ih, eu vim de espada. Você vai de besta nebulosa? Eu vou de besta nebulosa, mano. Cara, já que é besta, por que você não vai fazer interessante, Crazy? Eu não enxergo, mano. O que que seria interessante? Besta contra besta. Tá bom, eu quero ver, eu quero ver. Quando descer aí o muro, você sabe que vai tá valendo. Então, vai descer agora. Descer, eu quero ir em você. Eu não te enxergo. Eita, toma. Nossa, nossa, nossa. Eu acho que o meu é mais forte. Muito mais forte. Eu acho que o meu é mais forte. Ai. Caraca, se vê que eu tomei o combo. Ah, então você já quer jogar combando? Então, a gente vai jogar combando aqui, então, meu mano. Toma aí, ó. Beleza? Agora eu vou ganhar. Ganhei. É, não tem como, né, galera? É o Omnitrix X. Eu não vou bem mais. É, não tem como. É o Omnitrix X, né? Surpreendendo o total de zero pessoas. O Omnitrix X derrotou o Milion Tricks. E olha o tanto de território que ele tem. E faltam apenas cinco Omnitrix. Qual Omnitrix vocês acham que vai vencer esse modo de dominação? Comenta aí que quem acertar, eu vou tá deixando o coraçãozinho no comentário. Só que tem muito Omnitrix que ainda não lutou, galera. O Omnitrix, modelo Celestial, não lutou. O estabilizador de formas não lutou. E qual deles... E o Super Carnitrix não lutou, velho? Tá agora. Ó, coisa boa. Vamos ver o lado que o Super Carnitrix vai fazer o seu primeiro ataque. Caiu pra baixo e um pouco pra esquerda. Eu falei, eita, galera. Porque o Super Carnitrix, ele vai de encontro com o Omnitrix Celestial, cara. Então, teremos Super Carnitrix versus Omnitrix Celestial. O bom que esses dois Omnitrix ainda não lutou. Então, vai ser bem interessante ver quem vai vencer essa batalha. Estou aqui com o Super Carnitrix e ele tem muitos e muitos Omnitrix, cara. Eu não sei qual eu escolhi, não. Você não sabe, mano? Não. Literalmente, o meu é o Celestial. Então, tipo... Todos é forte, né? Todos é absurdo. Todos é real forte. Cara, eu acho que eu vou... Difícil, velho. É difícil, mas eu vou com o Eco Eco Supremo. Eu tô aqui com o meu. Cara, o Eco Eco Supremo? Aham. Então, se você quer uma ajudinha, bala de canhão... Não, 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 não. Não vou de bala de canhão, não. Vou de bala de canhão, não. Eu vou... Não, eu já tô aqui com o meu. Eu tô de... Você vai de bala de canhão, mano? Vou de bala de canhão. Demorou. Quando cair aqui, então vai estar valendo. Quando cair, tá valendo. Então vai. Então vem, bala de canhão. Já pega fogo aí. Nossa, nossa. Toma. Toma. Você tá tomando dano? Nenhum. Eu também não. Eu também não. Não tomo. Não tomo. É o Celestial. É. Pô, eu tô com o Supremo aqui. Eu não tomo dano. Você quer trocar? Troca. Quer trocar? Quer trocar? Vamos trocar, então. Demorou, então. Vamos trocar aqui, então. Vamos de... Cara, será? Não. É difícil, velho. Beleza. Eu vou de hernomoçauro supremo, mano. Hernomoçauro supremo? Você esperou eu colocar o seu pilanço? Por que você já não colocou? Ah, porque o meu vai ser bem legal. Vamos lá. Quatro braços? Valendo, então. Vai. Nossa, o ruim é que o quatro braços, ele é mais rápido do que o hernomoçauro. Mas eu acho que eu vou dar mais dano, hein? Opa. Vai. Opa. Ai, a velocidade tá fazendo muita diferença. Toma, toma, toma. Você tá tomando muito dano? Nossa, nossa, nossa. Toma. Ah, ainda bem, cara. E aí? Você vai ficar só jogando só. Mano, se você falar, se você falar, eu falo. Vamos na mão, então. Demorou. Vamos aí, vem cá. Hora de tacar, então. Opa. Toma. Olha que ladrão. Toma. Na mãozinha o super carnitrix ladrão nada derrotou o Omnitrix Celestial da forma mais honesta e justa de todas. Galera, de verdade mesmo, eu tô impressionado porque o carnitrix derrotou o Omnitrix Celestial. Ele conquistou todo esse território. E restou apenas quatro Omnitrix, galera. Meu Deus, vai ficar disputado agora. Eu acho, já acho que já deu a hora do estabilizador de formas lutar, galera. Ele é o único Omnitrix que ainda não foi pro PVP e ele tá preguiçoso. Será que ele vai vir agora? Não vai porque veio o Omnitrix Tunado. E vamos ver aonde o Omnitrix Tunado vai atacar. Caiu pra esquerda, bem assim, ó. O Omnitrix Tunado tá aqui e se ele fazer esse movimento, ele cai de encontro com o território do Omnitrix X. Então teremos Omnitrix Tunado versus Omnitrix X. Cara, eu não sei você, mas eu vou de bala de canhão Tunado, mano. Tô aqui. Gato, eu vou de bala de canhão? Tunado, Tunado. Mano, deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. Escolha esse e os análises. Eu deixo de você escolher, o bala de canhão ou o diamante Tunado. Um dos dois. Cara, vai de bala de canhão mesmo. Eu vou de bala de canhão Tunado. Toma, ele é muito da hora, velho. Tá, eu acho que eu vou me garantir, vai. Ai, ai, então ó. Desceu, tá valendo, hein? Desceu, tá valendo. Ah, diamante, valendo então. Tá, galera, aqui eu só tenho que tomar cuidado pra não tomar um hit. Se eu tomar um hit, deu ruim, beleza? Se eu tomar um hit, deu ruim. Eu tenho quase certeza. Ai, eu aguento só um hit. Beleza, toma. A gente tem base, já. Não, mas tipo, um hit quando eu não tiver transformado em formato de bola. Ah, tá. Ai. Ah, você acabou de tomar. Uh. Não, eu tava ainda no meio da transformação. Você tá tomando muito dano? Ai. Ah, foi o que eu falei, galera. É, era um hit do formato de bola. Você não tomou nada de dano? Nada, regenerou na hora. Nossa, galera, é. É muito absurdo. Diamante não tem como, né, galera? É diferente, né? É diferente. E o Omnitrix X só comprovou porque ele tem a maior parte do mundo nas mãos dele. Ou no pulso, né? Porque ele é muito forte e agora ele tá no meio do fogo cruzado, né? Porque do lado dele tem o Super Carnetrix e do outro lado o estabilizador de formas. Então, de alguma forma, o Omnitrix X vai lutar pra ir pra final. E eu espero muito que seja contra o estabilizador de formas. Eu quero muito usar ele. Vamos ver. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Não, 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 não. Ai, eu vou jogar com o Omnitrix X, galera. Vamos fazer um acordo. Qualquer seta pra direita é contra o estabilizador de formas e qualquer pra esquerda é contra o Super Carnetrix. Vamos ver então. Ele vai lutar contra o... Tá, vou lutar mais uma vez porque foi muito pro meio, galera. Mas ele vai lutar contra... De novo pro meio? Meu Deus do céu, ele não quer lutar contra ninguém, não? Aê, ele vai lutar contra o estabilizador de formas, galera. É, eu queria jogar com o estabilizador de formas, mas não foi dessa vez. Já tô aqui com o meu Omnitrix, o Terasso tá com dele. Cara, dessa vez eu quero garantir o meu ponto. Você vai se garantir? Então eu vou com força total. Força total? Então tá bom, tô com força total. Tô com o meu mais forte. Pode ir pra então. Calma aí. Um pouquinho, Crazy. Eu tô esperando, cara. Tem que esperar esse muro descer pra tá valendo. Eita, Alinx Supremo! Tá, aqui é porrada então. Nossa, eu te dou dano? Vou pra porrada. Vou aí, vou. Eu te dou dano? Toma, toma. Nossa, aqui é porrada, galera. Aqui é porrada. Nossa, será que eu derroto o Alinx Supremo, véi? Só que eu sou lento. Mano, se eu derrotar o Alinx Supremo, já era. Você tá ligado que não vai ter como. Nossa, nossa. Nossa, você é muito forte, véi. Muito, muito forte. Você é muito forte. O quê? Eu só tô com quatro hotbar de vida. Ah, Alinx Supremo. Vou derrotar o Alinx Supremo, galera. Eu vou derrotar, vou derrotar. Vou, eu vou. Nossa, ele já saiu da arena por muito, véi. Ai, calma. Toma, toma. Você regenera? Regenero. Eu também, mano. Caraca. Toma, 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 toma. Eu tô lento, não. Nossa, você vai perder, você vai perder. O Terasa tá com fogo aqui na floresta. Não, 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 não. Tá me prendendo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Caraca, moleque. Quanto de vida você tá? Bastante ainda. Bastante quanto? Ai, galera. Nossa, nem o meu Alin mais forte derrota o Alinx Supremo, mano. Ele é muito forte. É o Supremo, né, Crazy? É. Você tem razão, cara. Você tem razão. E na sua primeira batalha, o estabilizador de formas fez algo épico. Derrotou o Omnitrix X e se tornou o Omnitrix que tem mais território mundial. E agora teremos a nossa grande final. E vamos ter a última roletada, galera, porque eu sempre jogo com o Omnitrix que a roleta escolhe. E eu quero muito jogar com o estabilizador de formas desde o começo do vídeo. E, é, galera, nem sempre o que eu quero acontece porque eu vou jogar de Super Carnitrix. Eu tava torcendo pro estabilizador de formas, Terasa, mas agora eu tô torcendo aqui pro Super Carnitrix, mano, já que eu tô jogando com ele. Super Carnitrix aí. Eu vou brincando, então. Eu vou com força total de novo. Você vai de força total de novo? Aham. Tá preparado? Cara, não sei. Tá, eu tô. Eu tô. Eu tô. Qual é essa força? Ô, o Chiquibixê é esse? É o Come Come. Nossa, que isso. Ah, é o Glutão Supremo. Você toma dano? Não, aham. É porque eu não tomo, mano. Eu não tomo dano. Não toma dano? Não. Quer trocar de alien pra ver se me dá dano? Troca aí, troca aí. Escolhe o mais forte. É, eu achei que ia dar PVP. É, tem que ser justo, né, galera? Vamos lá. Bate aí. Vamos ver se esse daí vai dar dano. Tá dando? Não. Eu vou trocar o meu. Vou trocar o meu. Vou trocar o meu. Vai. Vamos fazer assim. No já você escolhe o seu alien e eu escolho o meu. Pode ser? Pode ser, Crazy. Então vai. Um, dois, três e já. Toma. Ah, mano. Aí eu troquei o que tem regeneração e você coloca o que tem regeneração. Já que você vai com ele, eu vou coisar aqui então. Vamos? Valendo? Ah, será? Deixa eu ver. Não dá dano. Mano, eu tomo dano. Eu tomo muito dano. Nossa, eu tomo muito dano. Você não dá dano nenhum, Crazy. Tipo, eu tomo dano, mas eu regenero. Se eu ficar combando aqui você, ó, você não me derrota, mano. É mais rápido. Olha isso. É só eu ficar combando. Eu quero ir de macacaranha, eu quero ir de macacaranha. Eita, XLR8, Supremo? Sim, exatamente. Então tá valendo, então. Ah, o pior que você é muito rápido. Será que eu tenho aqui o poder que te deixa paralisado? Ah, não vou paralisar, mas eu fico mais devagar. Ah, mas conta a sua velocidade. Nossa, o pior que você consegue me combar muito, velho. Beleza? Nossa, isso daí? Boa. Eu tenho que garantir na minha força. Eu escolhi um alien forte, não rápido. Combo vem. Opa. Ah, você olha muito rápido, velho. Quantos de vida você já perdeu? Nada. Nada? Eu já perdi, nossa. Beleza? Eu já perdi dois atibar. Eu não sou besta. Não sou besta, seu miserável. Ah, tô aqui. Cadê você? Caraca. Mano, você vai tomar um cacete, você sabe, né? Tô mandando? Eu já perdi dois atibar. Tem quantos? Eu tenho umas oito. Não, eu quero. É sério. Não, mentira. Oito exagerei. Eu tenho umas seis. Mas agora eu já perdi três. Olha o da do Tepe aqui, filho. Ai, nossa. Ô, a velocidade conta muito aqui, hein, galera. Às vezes a velocidade conta mais que a força, viu? Mas não vai ter problema não. Cadê? Eu sou bem forte também. Toma. É, você é forte e rápido. Caraca, moleque. Quanto de vida você tá? Eu tô com vida e uma barra ainda. Eu tô aqui. Eu dinheiro rápido. Você tem uma barra? Se você me combar, eu morro na hora. Ai, beleza. Então, já que é pra combar, então. Ai, não vou deixar. Já que é pra combar, então. Vou te combar mais, Crazy. Beleza. Toma, toma, toma. Calma. Beleza. Tá morrendo? Banda, eu tô com uma hotbar. Ai. Meu Deus, Crazy. Ai. Não, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai. Ai. Não, não, não. Ai. Ai. Nossa. Quanto de vida você tá? Com dois corações. Eu também. Ai. Caraca, galera. Que batalhão, velho. Que batalhão, né? Essa foi da hora. Eu fiquei com... Mano, você ficou com dois corações? Dois corações. Caraca, que insano, rapaziada. Que insano, velho. E depois da batalha mais disputada do vídeo de hoje, o estabilizador de formas ganhou mais uma batalha. Assim, se tornando o nosso grande campeão do modo dominação. E esse foi o nosso modo dominação dos novos Omnitrix do Ben 10 no Minecraft. Comentem outros modos de dominação ou mais ideias de vídeos que eu vou estar ouvindo todos vocês. Na real, eu vou estar lendo, né? Não ouvindo. Mas vocês entenderam. Até o próximo vídeo. É nóis.